Um, dois, três, hein? Hora de Camila entregar o bolo à mãe dela. Não, eu vou ter que pegar a moto agora, minha gente, que é mais longe da casa da Camila. E vou lá deixar, eu quero ver a reação da mãe dela ao receber esse bolo. Júlia, meu amor, fica aqui em casa. Eu quero que você fique aqui, viu? Pode ir, Oxê, eu quero é que ela vá louco-se embora, você não entendeu. Entendi, meu amor. Vamos embora você e ela, Júlia. Já vou, meu amor, já vou. Vamos embora, né? Eu já vou deixar o bolo da mãe dela, calma. Belíssimo. Tcharam! Ela abriu o bolo no meio, minha filha, ela colocou cobertura, tudo que você imaginar. Eu acredito, viu? Porque ela não gosta nadinha, hein? Vamos partir esse bolo, Camila, vai ver como é o primeiro pedaço? Vai, vamos, vai. Tô fazendo estrogonofe, Francisco, olha lá. Nossa, quando ela ficou no fogo. Mãe quer, mãe? Quer? Eu trago um estrogonofezinho com arroz? Tu vai amar, mulher, se tu comer do meu estrogonofe. Brincada, denegada, do meu canal estrogonofe. Camila, eu fiquei sem chão. É, não. Olha lá, é, já mudou, então já quer, fiquei mais feliz, gente. Vamos partir, Camila, o primeiro pedaço. Camila colocou o recheio de omeida, bolo. Do lado. Pega um prato, Camila, pra não ir lá tudo. Bolo vulcão. Tá mesmo, né, igual. Tá, ela fez, Zinato. Pega um prato, Camila. Eita, ó, bicho, né? Só dá pra ela. Ela adora essas coisas. Hoje, o primeiro pedaço da mãe dela. A fulminha é de mar de conta dela. Cadê o meu recheio de omeida, Camila? Falhou essa parte do meio do bolo. Ela botou só aqui. Eu falho, né? Eu tudo me tinha achado. Camila, tu não partiu o bolo no meio, Camila, naquela hora? Eu não partiu, tu não viu? Porque tu não partiu aqui, Zinato. Ela partiu. Eu partiu. Cadê o recheio, Camila? Acho que é que eu endureceu. Ó, ele tá partido no meio, ó. Só não tem nada dentro. Ó aqui, Camila, o corte nele no meio, ó. Ela esqueceu de colocar. Tá aprovadíssimo. Arrasta pra cima, quer? Sucesso.